Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no nosso canal e hoje a gente tem uma convidada muito especial, minha amiga do coração, que graças a ela, ela foi a grande responsável por eu ir atrás do meu diagnóstico, nossa amiga Juliana. Ju, antes de mais nada, vou pedir para você se apresentar um pouquinho aqui para o pessoal. Então, eu sou Juliana Caiafa, eu sou uma mulher autista, mãe de três crianças também autistas, aí a gente tem uma vida bem parecida, acabamos nos identificando muito, eu e a Violet, nessa vida que a gente leva e hoje em dia eu sou mãe, trabalho na prefeitura, trabalho com inclusão, trabalho em projetos sociais, enfim, faço mil e uma coisas porque vida de mãe, né? Não dá para ficar parada, né? Mãe de três, Ah, tem 45 anos. E teve o diagnóstico tardio, que é o que a gente vai dar uma conversada sobre isso hoje. Eu e a Ju, a gente ficou amigas por conta do autismo, né? A gente, as nossas filhas são muito parecidas, o Stephanie e o Renatinho, que é o filho da Ju, também são muito parecidos, assim, muitas coisas. E a gente começou, a gente ficou amigas no momento de muita, muita observação e muita preocupação, porque as duas, né? A Summer e a Juju, tinham recebido o diagnóstico de autismo, eu e a Ju grávida dos meninos, acho que o Renatinho três meses, acho que mais velho que o Stephanie. Então, a gente passou por toda aquela fase do, será que o desenvolvimento está indo ok? O que eu estou fazendo? Como que eu vou estimular? Como que está? A gente passou todo esse período juntas e eu acho que uma meio que salvou a outra mentalmente, porque senão a gente teria ido à loucura sozinha. Com certeza absoluta, senão a gente tinha pirado, assim, porque quando a gente tem um diagnóstico, né, do filho mais velho, no caso, e a gente engravida novamente, a gente, enfim, a gente já sabe, né, das chances que a gente pode ter uma outra criança, né, atípica ou autista, ou enfim, com alguma outra característica, e a gente já fica naquela, cara, preciso perceber logo, para poder agir logo, para poder ter o menor prejuízo possível. Então, a gente, um mês, dois meses, três meses, assim, era, não, fica calma, não, está tudo ótimo, não, fica calma, não, está tudo ótimo. Não, mas o Renatinho... Não, dá uma observada aí. Bem isso. Acabou que no final das contas, né, o Renatinho é autista e o Stefan não. Então, assim, tudo que saía do marco de desenvolvimento que a gente tentava, né, aí é que está a questão da gente nunca querer comparar uma criança a outra, mas sim se prender no marco de desenvolvimento para a idade, que é o, né, que é o DSM ali, aí é a melhor coisa. Acabou que o Renatinho saía totalmente, né, do marco de desenvolvimento para cima, né, com características diferentes do Stefan. A gente fechou o diagnóstico dele com um ano e oito meses, mas o Stefan... É, mas a gente viu... A gente viu essas características do Renatinho quando ele já tinha, tipo, mais de um ano e meio, né, Ju? Porque até então eles eram... Tirando acho que a questão da fala, que o Renatinho sempre foi muito desenvolvido na fala, no resto, assim, os dois sempre foram muito parecidos, até as expressões faciais, muito engraçadinho. Não, e são até hoje, até as poses que fazem, a maneira de... Cara, eles são muito parecidos até hoje. E a característica física também, que eles têm parecida, né, tipo, é muito... É muito pressionante. Eu vou colocar uma fotinha aqui dos dois, pra vocês verem como eles são... Bota! Parecidos. Iguais, iguais. E, assim, e o fato também da gente ter tido um diagnóstico precoce, que é um diagnóstico muito difícil no caso dele, né, porque tem a questão das altas habilidades, mas ele tem características bem específicas do autismo, né, que é a questão de sensibilidade auditiva, movimento restrito e repetitivo, ele brincava não funcional hoje em dia, ele brinca super funcional, mas é rígido, rigidez comportamental, ele teve tudo, seletividade alimentar, tem até hoje, né, mas muito mais controlado. Muita crise, muita crise, muita desregulação emocional. Então, assim, dos três, é engraçado isso, né, porque dos três, ele é o que mais tem característica do autismo e, ao mesmo tempo, é o que menos tem quem vê de fora, né, quem convive já, todo mundo sabe que ele é o que dá mais trabalho, mas quem vê de fora, pelo fato dele ter um vocabulário muito elevado para a idade, ele parece um senhor. É que os três, além do autismo, os três têm altas habilidades, temos que levar isso em consideração também, né? E as altas habilidades acabam que encobrem o autismo, mas isso faz também com que o sofrimento e as características, né, que não são vistas, elas ficam muito maiores, né? No caso da ansiedade, da depressão, das crises, da questão sensorial. Então, assim, dos três, ele é o que você consegue visualizar menos de fora, né? Você tem que conviver. E é o que dá mais trabalho, entre aspas, entendeu? Então, vamos lá, Ju, eu tenho algumas perguntas aqui para você, um pouquinho voltado mais para o autismo em adulto, no caso o seu, né, diagnóstico, mas eu acho que se o pessoal gostar e quiserem, podem deixar aqui nos comentários, gente, caso vocês queiram que a gente volte a falar com vocês mais focado nas nossas crianças, como que foi na nossa experiência, a gente volta e faz de novo. A gente pode falar também sobre altas habilidades, sobre, né, que tem várias características. Isso é uma coisa que eu e a Ju, a gente, durante, eu não sei se você ainda tá assim, Ju, mas eu acho que hoje eu não tô tanto, igual eu já estive antes, super hiper focada em autismo. Teve uma época que nós duas, sério, a gente transpirava autismo, comia autismo, lia autismo, assistia autismo, tudo era autismo. 24 horas. Nossa, você viu isso? Nossa, você viu aquilo? Hoje? Mas sabe por quê também? Porque a gente chegou numa fase da maternidade onde os nossos filhos, eles já estão bem encaminhados, eles já são bem independentes, a gente já não tem mais aquele medo todo que a gente tinha, né, porque a gente tinha muito medo, né? Então, isso fazia com que a gente ficasse mais ansiosa. Então, assim, hoje eu não tô mais focada também. Então, é hiper focada, mas com esse nosso hiper foco que tivemos, a gente tem muitos assuntos, caso vocês queiram que a gente converse e conte a nossa experiência. Então, vamos lá, Ju, conta aqui pro pessoal como que foi, o que fez você ir atrás do diagnóstico, como que você teve essa, vou procurar um profissional. Então, na verdade, eu não fui atrás de um diagnóstico, apesar de que eu sempre senti que eu era diferente, óbvio, a gente sente, a gente sabe, é muito engraçado isso, depois que a gente tem o diagnóstico, né? Eu sempre ficava questionando, mas por que que eu sou assim? Mas por que que eu tenho que me esforçar pra fazer isso e as pessoas fazem com tanta naturalidade? Enfim, mas o meu diagnóstico veio porque eu fechei o diagnóstico da Juju, da minha filha do meio, e quando eu cheguei na neuro, né, que, enfim, formalizou o diagnóstico e tal, ela falou, no final da consulta, ela falou assim, ah, Juju é autista, com a usabilidade e tal, enfim, aquela coisa toda, e ela falou assim, sim, mas você também é autista. Aí eu falei, oi? Como assim? Como assim? Autista. Aí ela, é, a doutora Natasha que virou nossa melhor amiga também, a gente formou um grupo de amizade muito legal, né, com tudo isso, e ela falou assim, por isso, 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 aí ela começou a falar, é, você não, não deixa o outro falar, no caso, não tem troca de turno, é, você não tem os altos e baixos, né, no caso, a prosódia, você fala, tipo, muito alto ou muito baixo, sem entonação, é, aí falou de características físicas, né, no caso da hipermobilidade, que eu nunca tinha, tipo assim, eu sempre soube que eu era diferente nessa questão, mas eu não sabia, né, tipo, ah, eu sou toda, e se você perceber, é, se você perceber, a maioria é, né, e, ah, e flapping, e não parar, e, ah, ela, pô, 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 ela foi lá, pegou no DSM, aí eu falei, caraca, não é possível, ela falou, eu só não posso te laudar, porque eu sou neuropediatra, mas eu quero te encaminhar pra uma avaliação neuropsicológica, depois, cara, não deu outra, assim, não tinha dúvida, em vários aspectos, eu já era nível 2, exatamente por não ter tido um acompanhamento, eu já era nível 2, em várias, ainda sou, e aí, com a questão da demanda da maternidade, eu sou mãe solo, sou sozinha, eu crio três crianças autistas sozinha, então, conforme aumenta a demanda, a questão social e a questão de suporte mesmo, ela vai aumentando, então, assim, eu preciso de suporte em um monte de coisas sérias, como fazer coisas básicas do dia a dia, porque eu não tenho autonomia praquilo, mas hoje em dia, eu faço terapia e tal, mas mesmo assim, eu ainda tenho muita dificuldade em otimização de tempo, em rotina, aí entra o TDAH, aí entra o TAG, aí entra outras habilidades, então, você imagina uma autista adulta, com três filhos autistas, com TDAH, com o TAG, eu ainda tenho TEPT, né, que é transtorno do estresse pós-traumático, tá tratado, mas eu passo, às vezes, dias com síndrome do pânico, tendo que dar conta da maternidade, então, o diagnóstico, assim, ele foi bom pra eu saber que eu não sou tão ruim quanto eu pensava, né, e, na verdade, eu até faço mais do que eu conseguiria, mas foi assim. Eu lembro até hoje, quando a Ju me mandou mensagem, nossa, eu não sei o que pensar, porque eu acabei de sair da neuro das crianças, ela falou isso, 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 e eu lembro até hoje, que eu mandei, como assim, você também é autista, me conta, me conta mais, e foi nessas trocas de conversas, né, exato, e foi nessas trocas de conversas que eu comecei, nossa, peraí, não, mas eu também faço isso, e ela falava uma coisa, mas eu também, e, gente, a gente sabe que autistas são muito diferentes uns dos outros e tal, mas eu e a Ju, a gente, sério, a gente tem muitas coisas em comum, claro, tem coisas diferentes do tipo, ela é do tipo que fala, 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 eu sou do tipo que fico muda, calada, só ouvindo a pessoa, mas, em compensação, tipo, outras características, nossa, muito iguais, então, ela ia falando as coisas dela, e eu ia vendo que eu também era assim, e eu ia anotando, anotando, e eu falei, não, se você é autista, ela recebeu o diagnóstico oficial, falei, se você é autista, eu também sou, vou atrás, e foi aí que eu fui atrás e recebi o meu, ou seja, aqui está, né, a grande responsável, a quem veio me salvar de muitas culpas e dores internas. Uma coisa que eu ia falar, Ju, é que muitas pessoas falam que, tipo, muitas pessoas recebem um diagnóstico na fase adulta, apenas na fase adulta, mas, geralmente, a maioria delas, eu não vou dizer todas, porque, né, só pra gente não generalizar, mas, assim, tipo, uns 90% das pessoas que recebem o diagnóstico na fase adulta, já percebia coisas diferentes em si mesmo antes. Percebia que era ou mais quieto, ou mais falante, ou que não se adequava, que se sentia estranho, esquisito, diferente, excluído. Ou querer agradar demais pra nossos filhos. E eu acho que muitas pessoas têm esse, essa visão de raio autista é aquele que vai ficar excluído sozinho, quietinho. E não é só isso. Tem muitas pessoas autistas que são as populares da escola, por exemplo, mas a que preço que isso está acontecendo, entende? Porque daí a pessoa autista chega em casa e, ah, agora eu preciso tirar a minha máscara, porque eu preciso relaxar. Porque, muitas vezes, é questão de sobrevivência. Eu preciso ser descolada, eu preciso conversar, eu preciso ir fazer isso, aquilo, pra questão de ser bem aceita, né, nos grupos escolares e etc. E não só isso, assim, a gente, quando chega, né, a gente fica cansada exatamente por ter feito o que a gente não queria fazer, mas a gente se sente máscara, tipo, ah, cara, eu não sou nada disso, eu só queria estar aqui, na minha cama, fechada, embaixo da coberta. O que que eu tô fazendo isso? Como é que eu vou manter esse personagem? Pra quê? Em troca de quê? Assim, é muito sofrido, né? Acaba que a gente acha que a gente não tem uma personalidade pré-definida, porque a gente acaba tendo que mascarar pra poder se enquadrar no meio social que a gente vive. Então, isso, pra mim, ficava muito claro quando eu era adolescente e eu sempre fui menina prodígio, do tipo... É, eu ia perguntar, fala como que você foi na sua adolescência mesmo. Infância. Não, vou falar assim, eu sempre fui menina prodígio, desde a minha infância, tipo, Ah, eu era a melhor do balé, ah, eu era a melhor da escola, ah, eu era a mais comportada. Eu nunca disse não, nem pra minha mãe. Então, assim, eu não queria, tipo, decepcionar ninguém. Eu tinha uma coisa, assim, dentro de mim que, como eu já tinha uma autoestima baixa, talvez, eu não queria decepcionar ninguém. Então, assim, eu me dedicava a tudo muito. Então, eu era a melhor do balé, eu era a melhor do teatro, eu fui atriz, eu fui modelo, eu fui isso tudo pra impressionar os outros, porque não era aquilo que eu queria, assim. Eu acho que a minha libertação nessa fase de adolescência adulta foi quando, enfim, aí tem a questão dos abusos, tanto psicológicos quanto físicos, de você não saber dizer não. Até que um belo dia no trabalho eu dei um boom, assim, que, enfim, passando por mais uma tentativa de abuso, e eu falei, não, não quero isso. Eu trabalhava na maior empresa do Brasil, assim, ganhava super bem, eu tinha um contrato super bom, e aí eu tava sendo assediada novamente, aí me deu um boom, assim, falou, não, chega, chega. Aí dei um berro, um berro, saí de onde eu tava e fui pedir demissão, mas também não tive coragem de me expor. Não falei por quê, não falei nada, mas pelo menos eu me libertei daquilo, entendeu? E eu passei muita coisa, muita questão, tanto de abuso psicológico quanto de abuso físico também, entendeu? Exatamente pelo fato de dizer não. E aí é que tá a importância do diagnóstico, entendeu? Tanto nos adolescentes quanto nas crianças. Pra quê? Pra que a gente possa trabalhar essa criança, esse adolescente, pra que ele aprenda a dizer não. Eu não sabia dizer não, entendeu? Então, assim, por isso que eu fui tão abusada emocionalmente, fisicamente, e isso geraram vários traumas, que aí eu acabei caindo também em relacionamentos abusivos. Então, assim, a importância que as pessoas levam é o fato de falar, não falar, ser funcional, não ser funcional, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso, né? A pessoa pode tirar a própria vida exatamente pelo fato de não entender o que tá acontecendo. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, seja ele, sabe, infantil, seja ele um diagnóstico precoce, seja ele um diagnóstico tardio na infância, até na fase adulta, te tira muito peso interno. Pelo menos pra mim foi importantíssimo. É, porque eu acho que muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente toma culpa daquilo. Existem, e eu achava, assim, que todo mundo pensava assim, ai, nossa, todo mundo se culpa por coisas que aconteceram durante a vida, mas eu vi que não, tem muita gente que culpa os outros, né? Mas a gente tem a tendência de, qualquer coisa de errado que dá, a gente pensa, nossa, eu não consigo, sou incapaz, eu faço tudo errado, a culpa é minha, isso não dá certo por causa de mim. E você recebeu o diagnóstico, é claro que tudo isso não vai sair plim, ai, nossa, agora eu não penso, não é isso. Mas você começa a aprender a ver que você não era o culpado, que você não era errado. A gente erra também, tá? Porque, né, igual a gente fala, a gente não é nenhum anjinho azul. Mas, né, a culpa não é nossa, né? O fato da gente querer ficar no nosso quarto, por exemplo, mexendo no celular, assistindo um filme, lendo um livro, e não querer ficar numa festa, por exemplo, não é culpa nossa. É algo do autismo e ok. Então, depois que você começa a ver certas coisas, certas características, você vai se aceitando e relaxando um pouco mais, né? Você tinha, olha eu perguntando pra você, Abusá. Pode ir, fique aí. Você tinha essa sensação de que, assim, não é possível que as pessoas também pensem assim, porque eu vi as pessoas agindo de maneira diferente da que eu agiria, né? Então, assim, a gente acabava imitando. Mas eu ficava assim, gente, será que, cara, eu tinha muito isso. Será que a pessoa pensa que nem eu? Será que a pessoa tá enxergando a mesma coisa que eu tô enxergando? Você tinha esse questionamento na sua infância, na sua adolescência? Eu tinha, e eu tinha desde sempre, né? Até hoje. Tanto é que eu sempre fui amiga, eu sempre gostei de ter amigos mais velhos, muito mais velhos que eu, ou muito mais novos. Ou do sexo oposto também. Eu acho que, querendo ou não, pessoas da mesma idade, eu tinha, claro, amigas da mesma idade, mas assim, não eram tanto, né? É justamente por isso. Eu via comportamentos deles e pensava, não, como assim? É sério isso, sabe? Então, eu não conseguia entender algumas dessas coisas, então eu acabava gostando de passar tempo com pessoas mais velhas que sempre iam me ensinar coisas, sabe? Tipo, querendo ou não, pessoas mais velhas, elas ensinam assim, eu não sei explicar, mas é tipo algo mais profundo. Olha, minha vida é assim, não sei, eles não sabem explicar melhor. Sabem, de repente, ter um nível de compreensão com o seu comportamento maior, no caso. É, e eu vejo muito isso, acho que aqui no Brasil, felizmente, essa questão com a Summer está um pouquinho melhor, mas eu via muito isso lá quando a gente morava nos Estados Unidos com a Summer. Ela gostava mais de ficar com crianças mais velhas ou mais novas, justamente por isso, as mais velhas, elas pegavam a Summer e cuidavam delas, ensinavam, mostravam. E as menininhas da idade ficavam tipo, nossa, você não sabe fazer isso. Ficavam olhando assim com uma cara. E as mais novas, ela que cuidava. Então, tinha essa diferença. É, a Juju e o Renatinho, eles não gostam de crianças mais novas. Nenhum dos dois, tá? A Júlia, ela acha, ela tem certeza absoluta que ela tem 12 anos. Por quê? Porque os interesses dela são os mesmos do que a da irmã, de 13. Ela se envolve, ela sabe falar sobre os assuntos das amigas da irmã, mas ela tem zero interesse, até porque as crianças da idade dela não têm o interesse que ela tem, não têm a paciência para lidar com uma mente acelerada como a dela. Então, a criança mais velha consegue entender. E o pequenininho para ela é tipo, tchau. Ela não gosta. Ela não gosta. Ela agora está numa fase assim, ela vê as crianças diferentes. No caso, ontem ela viu uma menina de 15 anos, tipo, muito alta, tá? Jogadora de bola e tal. Aí ela virou, nossa, mamãe, ela é rara. Ela é rara. Olha como ela é linda, ela é rara. Porque ela já se intitula como rara. Não sei de onde ela tirou isso. Tipo, eu sou diferente, ela é diferente. Aí ela falou assim, ela é muito mais alta do que todas as amiguinhas dela. Olha como ela é rara, olha como ela é diferente, olha como ela é linda. Então, assim, eu sinto que isso já é uma maneira dela explicar que ela se sente diferente, que ela é rara na cabeça dela, não sei de onde ela tirou isso, mas que olha como é lindo ser raro também. Então, assim... E aí entra justamente a importância da gente ter o diagnóstico mais cedo. É claro que, num cenário ideal, seria um diagnóstico precoce com pais que entendem do autismo e consigam ajudar a criança a se desenvolver. Sabemos que não é bem assim, sabemos que tem muitos adolescentes que se desconfiam, né? Serem autistas, mas os pais não acreditam, acham que é besteira. E isso acontece com adultos também, só que com adultos a gente tem um pouquinho mais de autonomia de, tipo, eu vou fazer minha avaliação e pronto, acabou. Já quem é adolescente... Queria ou não queria, né? Exato. Quem é adolescente precisa ter um leve apoio que seja dos pais. Então, acho que aí acaba sendo difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu, às vezes, eu fico pensando como que seria a minha vida, hoje em dia, se na minha adolescência, pelo menos, eu soubesse do meu diagnóstico. Eu soubesse. Não precisava nem meus pais, né? Eu, pra mim mesma. E eu acho que... Eu acho... Contei. O que você acha? Vamos lá. Não, fala. O que você acha? Eu acho que... Eu não sei se eu estaria muito diferente, mas eu acho que eu teria muito menos traumas, muito menos inseguranças, menos medo, sabe? Eu acho que eu seria... Não sei. Acho que eu seria mais segura de mim. Você. E digo... Mas, assim, eu digo além. Você é bem mais nova que eu, né? Eu tenho 45 anos. Eu acho que se eu tivesse um diagnóstico precoce, ninguém saberia como tratar. Então, assim... Mas, por exemplo, não com essa questão do tratar, Ju, que eu acho que, realmente, não ia adiantar nada. De terapia, não ia adiantar nada. Mas, tipo, da gente saber, na adolescência, que o fato de a gente ser do jeito que a gente é não é nossa culpa. Como você ia se sentir em relação a isso? Ah, eu ia ficar, nossa, muito mais aliviada. Infinitamente mais aliviada. É, porque, realmente, tipo... Eu não acho que, em relação à terapia, seria diferente. Porque, querendo ou não, o que a gente viveu... Não, até de entendimento. É. Eu acho que é mais pelo nosso próprio entendimento, às vezes, talvez, dos pais. Talvez seria bom. Não sei. Mas, assim... Mas, assim... Eu... Pelo tratamento que a minha mãe tinha comigo, aí que todo mundo falava da superproteção da minha mãe, e a mãe sabe, a mãe sente. A minha mãe me tratava muito... Muito diferente, diria assim, de proteção, de medo. Exatamente pela minha inocência. Eu sempre fui muito inocente. Muito, 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 muito. Então, a minha mãe tinha muita preocupação com isso. Então, talvez, ela entendesse melhor para me explicar melhor. Mas eu acredito que eu tenha tido um bom suporte. E que, se não fosse ela, talvez eu estivesse perdida. Minha mãe, ela... Praticamente, me tratava como uma criança diferente, sim. Com certeza absoluta. É, eu acho que eu tive um tratamento assim também. Eu acho que muito pelo meu pai ser muito parecido, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu acho que ele deve ter sofrido muito também na infância dele, na adolescência dele. E eu lembro claramente ele me treinando para as coisas. Do tipo, se alguém falar que o teu cabelo é assim, o que você responde? Se alguém falar que você não sei o quê, o que você... Sabe? Tipo, no sentido assim, deixa eu proteger, deixa eu ajudar essa menina a se defender. Porque sozinha ela não vai saber. E... Então, eu lembro de... Né? Coisas, situações assim. Lembro dele me ensinando questões de linguagem corporal. observa ali. O que aquele casal está querendo demonstrar? O que aquele professor está querendo que a turma faça? Sabe? Então, ele meio que me treinou muito. Ele te mostrava isso? Sim. Uhum. E eu acho que hoje em dia eu consigo observar muito bem as pessoas, expressões faciais e tal, justamente por causa disso. Sempre fui treinada. A minha mãe, ela... Ela, assim... Ela me super protegia, né? No sentido de... Ah, eu cheguei à minha fase adulta, adolescência adulta, sem nunca ter, por exemplo, saído com as amigas. É, eu também. Nunca. Mas ela fazia o quê? Ela levava as festinhas pra dentro de casa. Pra casa. No meu prédio. E ela ficava de longe. Por exemplo, carnaval, matinê, onde todo mundo já ia sozinho, ela ia, mas ela ficava de longe. E eu tinha medo de ir sem ela, mas ela me incentivava a ir. Sabe? Entendo que eu tava ali. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, é como se fosse uma T. Não, vai lá e faz isso. Aí eu vou... Não, vai lá e faz aquilo. Pra poder, né, ensinar. Então, assim, no fundo, no fundo, ela sabia. Então, eu acho que é aquela questão do sentimento da mãe. Quando aceita também, né? Porque tem umas que... Ah, vai se virar, se dane e tal, para de palhaçada. Não, a minha mãe, ela sempre valorizou da mesma forma que eu valorizo as besteiras da Nina, como seletividade alimentar, como não querer botar o pé no chão de pedrinha quando era criança, que todo mundo falava que era frescura, como N coisas, entendeu? Então, assim, ela teve muita seletividade alimentar, mas, assim, muita, muita, muita. Ela só começou a comer sólido lá por volta dos três anos. Ela só foi comer feijão com cinco. Era só sopa ou mamadeira. Então, assim... E eu nunca desvalorizei isso. Eu nunca achei que era frescura. Ela fazia lança. Pra que que eu vou... Você tá entendendo? Então, assim, a gente... E eu não sabia que... Quer dizer, a gente desconfiava desde que ela tem um aninho, mas ela nunca tinha fechado o diagnóstico. Isso há 13 anos atrás o pediatra falou. Mas eu nunca deixei de dar valorização ao que ela sentia. Da mesma forma com a minha mãe... Isso que seria importante também, né, Ju? Porque eu acho que, tipo, a tua mãe, meu pai, nesse quesito, eles percebiam alguma coisa. Eles viam que éramos inocentes, bobinhas até, que a gente acreditava no que os outros falavam. Então, eu era bem do tipo assim, ai, vai, faz o trabalho e depois coloca o nosso nome. Eu era bem desse tipo que eu ia fazer. Nossa! Fazia tudo. Não sabia dizer não. Eu também era acelerada também. Eu tenho altas habilidades, então eu também já tinha acelerado, né, já tinha pulado de ano. E eu acho que... E eu acho que é bem isso, Ju, porque eu acho que muitas vezes era conveniente pra mim pra fazer isso também. Por exemplo, era conveniente eu não precisar ficar me reunindo com a galera na casa de Sabe Lá Quem pra fazer o trabalho. Eu faço em casa. Era o que eu já queria fazer. Bota o nome... Ah, deixa que eu coloco o nome de vocês. Pode deixar que eu faça. Muito mais fácil. Tem que ter a ajuda. Cansei de fazer. Nossa! Nina! Nina é a mestra. Chegou ela aqui hoje com a cartolina ela prefere que pra cá fazer pra todo mundo. E eu vou falar alguma coisa? Claro que não, né? Eu acho que a importância disso de... É... A gente acabar ensinando os pais, né, eventualmente. Tipo, pais dos adolescentes, pais até mesmo dos adultos. Porque, por exemplo, quando eu falei pros meus pais o meu diagnóstico, no começo os dois ficaram meio tipo... Ai, meu Deus. Você... Teu desenvolvimento foi muito diferente do da Summer. E sim, realmente foi muito diferente. Só que exatamente foi o oposto uma da outra, né? Então, até você explicar pras pessoas, até elas entenderem porque querendo ou não, eu acho que um ponto, Ju, veja o que você acha disso. nem todos os pais, mas muitos pais talvez neguem de primeira quando você chegar pra eles e falar ó, eu tô achando que eu sou autista. A chance deles negarem existe porque querendo ou não tem que ser... Eles têm que assumir que eles não perceberam isso em você. Não acha isso, Ju? mais ou menos, mais ou menos, eu acho também que vai muito da falta de conhecimento também, da comparação... Não, isso sim, mas tem um pouquinho de... Tem. A minha mãe, se eu tivesse tido o diagnóstico pra minha mãe viva, minha mãe já era falecida, assim, a minha mãe com certeza absoluta ia valorizar, ia falar, nossa, tudo faz sentido. Aí eu falava, nossa, eu também sou o quê? Com certeza absoluta, absoluta, porque minha mãe era a pessoa mais carinhosa do mundo, mas ela vivia com a cara emburrada, ela não tinha expressão facial, era muito engraçada. Então, assim, muito rígida com ela, eu sou igualzinha, 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 igualzinha. Então eu falava, nossa, que cara é essa? De cara de... E pior é que por dentro, a gente tá com uma cara assim, nossa, tô leve, tô sorrindo, mas por fora a gente tá lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que seria muito bom, assim, acho que seria melhor pra minha mãe tirar o peso que ela levou por uma vida inteira, e minha mãe morreu cedo muito por conta disso, de remoer as coisas, então eu acho que, de repente, se ela tivesse tido o diagnóstico, ela não teria desenvolvido um câncer por remorsos e tal, mas eu acho que ela valorizaria sim, eu acho que ela levaria de boa, de boaz. E eu digo nessa questão, tipo, de se os pais se sentirem culpados de não terem visto, geralmente alguns pais que negam, tipo, não, você não tem nada não, para de ver isso, então eles ficam meio assim, mas eu acho que aqueles pais... Ou até que trataram aquilo como frescura, ou até que trataram o filho de outra forma, que aí não seria o caso da minha mãe e do teu pai, que sempre protegeram a gente, mas aquele que jogou o filho para a vida, chamava de fresco, você não está nem aí para nada, não quer saber de trabalhar, porque não consegue manter, então para esse pai, para essa mãe, isso ia ser um remorso, sim, concordo. Mas eu acho que para os pais que sempre desconfiaram de alguma coisa, para esses, eu acho que deve ser tipo um grande alívio, finalmente, tipo, ter uma resposta, saber o que que é, né? Então é isso, gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, caso vocês queiram que a Ju volte, por favor, já deixa aqui nos comentários, vocês viram que a gente vai, a gente começa um assunto e vai, né? E eu vou indo, a Ju é TDAH? Aí eu vou indo na onda dela também. Mas é muito gostoso, porque a gente puxa um assunto e vai, vai, vai. E se eu parar de falar, eu não consigo voltar àquele assunto, então eu falo sem parar, sem nenhuma prosódia, aí quando eu paro, aí a Violet fala, entendeu? Porque ela é muito paciente, porque tem que ter muita paciência para falar comigo. Não, mas eu acho que isso que dá certo, eu sempre falo que as minhas amigas são amigas que me adotaram, porque se dependesse só de mim, eu não ia ter nenhum amigo. E a Ju foi uma delas, ela vinha e conversava e puxava assunto e eu, nossa, então vou responder, vou responder. E daí de repente eu estava... Aí de repente eu estava... Aí de repente a gente se solta e vai. É muito bom encontrar amigos iguais. É uma identificação, eu não consigo conversar assim com outra pessoa. É verdade. Faz muita diferença. É que hoje em dia as minhas amigas são todas autistas, né? Então... A gente tem um imã, a gente vai se atraindo. Tem a Cacá, enfim, a Natasha, ó, eu aposto de... Eu não errei um diagnóstico até hoje, amiga. É verdade. A Natasha está fazendo a avaliação dela, está enrolando, mas ela vai fechar o diagnóstico dela. Eu, assim... A Natasha tem nós todos. Ela é muito igual, a mim. Eu... Ela é muito igual a você e a Nina. A Nina é filha dela, né? A Nina é filha dela, você, Cacá, Natasha, Eva, que são as minhas amigas, o círculo de amizade. Natasha só ainda não assinou lá porque ela está fugindo, mas ela sabe que ela é. Então, assim, são as únicas pessoas que eu falo todo dia. A única que não é autista, que é a mãe de autista também, que é muito minha amiga e que tem muita paciência comigo, é a Ana. Acabou. Acabou. Mais só. Eu não sei. E é isso, gente. Busquem amigos autistas que vocês vão ver como é bom ser entendido, não ser julgado. Vão atrás desses amigos. Ou mães de autistas também que acabam, né, entendendo. Mas muita diferença. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Amo você, amiga. Muito obrigada. E até a próxima, gente. Amém. Pode me chamar. Pode me chamar. Chama pra live. Pode deixar. Eu vou chamar mais vezes. Tchau, gente.